Eu sou o Alcar Figueroa, instrutora do SP-Line, e vim aqui para mostrar com vocês os novos equipamentos. Um novo estoque e um novo mosquitão Freino Z. Primeiramente, a diferença do mosquitão Freino Z para o mosquitão Freino é a abertura do gatilho do mosquitão da parte de trás. Então, esse aqui abre para baixo, esse aqui abre para cima. Um outro detalhe importante é o shape do mosquitão Freino Z, o shape do mosquitão é em H. Ele tem um perfil em H, com que você tem menos peso e mantendo uma excelente resistência. Quando você tem um estoque modelo antigo e coloca o mosquitão Freino para utilização, o mosquitão que você coloca para redução de velocidade, ele fica aberto para cima, mas também o mosquitão que está em contato com a parede também abre muito para cima. A grande diferença do Freino Z, o estoque novo tem uma maior abertura, então você gira, passa aqui por dentro, e ao colocar, além de ser mais fácil de colocar na cadeirinha, você tem o mosquitão de redução de velocidade abrindo para cima, o que facilita colocar a corda, e também o mosquitão principal abrindo para baixo. Então, além de ser mais fácil de colocar, acaba que tem um aumento na segurança do equipamento. Com relação aos modelos do estoque, nós temos o estoque modelo antigo, modelo vigente, e o estoque modelo novo. O estoque é um dos descensores mais conhecidos no mundo, utilizado por décadas na atividade vertical. Dentro do estoque, nós vamos ter polia superior e polia inferior. Uma das grandes diferenças do modelo novo para o modelo atual, é que essa polia inferior e a polia superior, no modelo mais antigo, são de alumínio. Em cima nós temos dois parafusos. Com o passar do tempo, o desgaste da polia superior e inferior, a Petzl vende apenas a peça de reposição, que seria apenas as polias internas. Então, você pode comprar as polias internas, trocar essas polias, sem ter que comprar um equipamento novo, trazendo bastante economia. Já o modelo novo, se a gente observar, ele não tem os parafusos. No entanto, a polia superior e a polia inferior é de aço, fazendo com que a resistência à durabilidade de fricção da corda com o equipamento seja muito, muito, muito prolongada. Então, acaba tendo bastante resistência. E a diferença de peso deles é super mínima. Uma outra diferença significativa do estoque antigo para o estoque novo é a alavanca. O estoque antigo tem uma alavanca na parte de baixo, aqui com a encaminhadura vermelha, onde você aperta nessa posição. E o estoque novo, ele tem uma alavanca muito maior, faz uma força mecânica mais eficiente, e você trabalha com ele dessa forma. A colocação da corda no novo estoque é da mesma forma do antigo estoque. Você faz o S estoque com a corda e fecha a placa superior. Aí a gente tem o maior diferencial aqui, que é a alavanca. Uma alavanca em poliamida, extremamente resistente, dá resistência suficiente para o trabalho de uma pessoa ou de resgate. Um dedo só você consegue puxar essa alavanca, de tão eficiente que ela é. Logicamente, você pode usar, deve usar a mão inteira, mas você pode ver com o dedo aqui que ela é bem eficiente, ela tem bastante eficiência. Você pode usar a corda aqui, na lateral, ou você pode usar a corda dentro do mosquetão, para que dê mais controle de velocidade na sua descida. Outro grande diferencial desse novo estoque, é que ele tem o maior controle de frenagem, quando solta-se as mãos. Então, sem as mãos, ele tem um bloqueio muito maior. É claro que não é recomendado soltar as mãos do equipamento, isso é apenas caso você, numa eventualidade, venha soltar, mas para soltar as mãos, é recomendado entender a chave de bloqueio. A chave de bloqueio dele é exatamente igual à chave de bloqueio do antigo estoque. Ok? Outro detalhe bem interessante desse equipamento, é que na alavanca, tem um orifício, e utilizando o airline, que é o cortinho da Petzl de Dainema, você consegue operar a alavanca à distância. Então, se você monta um sistema de resgate, em cima de uma ancoragem mais alta, você consegue, mesmo distante dessa ancoragem, através dessa cordinha, acionar a alavanca. E com a mão na corda lá embaixo, você consegue controlar a descida, por exemplo, de uma vítima, ou de uma maca, ou, por exemplo, liberar uma tirolesa à distância. Então, isso te dá bastante manobrabilidade na técnica. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse equipamento vai estar sendo lançado ainda esse ano, em 2019, nos próximos meses. Lançamento previsto agora para o segundo semestre. E qualquer dúvida que vocês tenham, ou que vocês quiserem conhecer o equipamento antes disso, a SP Live, a gente vai estar à disposição para estar apresentando os equipamentos para vocês.